E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo E manos, o vídeo de hoje ele é um vídeo rápido, fácil, porque é uma forma resumida de upar rápido Eu vou contar pra vocês o meu segredo que eu utilizei aqui pra upar muito, muito, muito rápido mesmo Eu mal joguei no fim de semana, eu praticamente não joguei Devo ter jogado aí umas 5, 6 partidas no fim de semana inteiro de XXXP Então tipo assim, eu mal aproveitei, mas eu já tô prestígio 3, nível 45 Isso aí basicamente eu peguei na primeira semana do jogo E cara, como que eu fiz isso? Eu não vou ficar falando classe, não vou ficar falando especialista Não vou ficar falando essas coisas mínimas Porque cara, isso faz diferença, mas isso faz uma diferença a longo prazo E vocês querem um negócio rápido, não é? Você quer um negócio que você quer upar rápido, a forma mais rápida de upar Sem se saber de especialista que dá mais ponto, de wave, de todas essas outras coisas Porque essas coisas é de pouquinho em pouquinho, que nem eu falei Então caras, são basicamente duas coisas que dão muito XP nesse jogo A primeira coisa que vocês vão fazer, se você quer upar mais rápido É pegar camuflagem, certo? Camuflagem dá muito XP Dá muito, muito, muito XP mesmo Se você for tentar pegar a Dark Matter No mínimo você vai upar aí quase que 4 prestígios Então assim, só de você ficar tentando fazer camuflagem você já ganha XP E eu recomendo muito vocês fazerem isso Porque mesmo se você não quiser a Dark Matter Mesmo se você não gostar das outras armas Cara, você vai tá passando um tempo com todas as armas do jogo Você vai ficar muito mais familiarizado com as classes Tipo assim, você vai ter uma noção básica de todas as armas Isso é bom até pro seu gameplay no geral Porque se você joga ali, se você passa um tempo, por exemplo, com as Snipers E você não gosta de jogar de Snipers Mas cara, quando você estiver jogando contra um Snipers Você já vai ter uma noção melhor do que se você não tivesse nem encostado nas Snipers Então eu recomendo vocês passarem por todas as armas do jogo Faz todas as camuflagens É difícil? É É chatinho? É Mas dá XP E é muito bom porque é meio que você vai ter um objetivo ali, entendeu? Você vai jogar por um objetivo Você vai ter mais ânimo do que você jogar simplesmente por diversão Essa é a primeira coisa A segunda coisa que vocês vão fazer são as Challenges, certo? Ai Corvo, mas como que eu faço isso? Cara, esse jogo tem um sistema muito bom Desse jeito aqui, tá perfeito Que é o seguinte No menu normal do código ou na sala Você vai apertar o Options E você vai na aba ali de desafios, tá vendo? Aqui tem todos os desafios que você pode fazer, né? Daqui Ops, Prestígio, Sede, Pontuação, Carreira, Operações Todos os desafios estão aqui Mas o importante não é o seguinte Não é você ficar olhando isso aqui e falando Ai, vou fazer desafio tal Não O importante é o seguinte Aqui embaixo, tá vendo? Tem os desafios que estão quase sendo completos Ou seja Aqui você consegue ver os desafios que você tá quase completando Isso aqui é a melhor coisa que existe, cara Porque você vê aqui, ó Nossa, eu tenho 299 de 300 Eu preciso soltar um Wave E aí, olha ali Tem os níveis, tá vendo? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 Quando você chega no último nível dos desafios Você ganha mais XP do que camuflagem Nesse desafio aqui, por exemplo, ó Séries a caminho 5 Eu vou ganhar 5 mil de XP Quando eu completar esse desafio Então assim, compensa muito Você ficar olhando sempre, sempre Todos os desafios Os últimos desafios que você tá pra completar E aí você vai completando, completando Com o passar do tempo Mas você sempre vem aqui e olha Eu preciso fazer tal coisa Eu preciso soltar um Wave Eu preciso vencer uma partida Eu preciso Eu preciso de 25 baixas com sentinela Tá vendo? Então, cara Isso daqui vai fazer a diferença E não vai ser a longo prazo Vai ser a curto prazo A curto prazo Vocês vão conseguir upar mais rápido Então, caras É basicamente isso que vocês têm que fazer Camuflagens Desafios Olha os desafios que estão quase sendo completos E, cara Joga o seu jogo, véi O resto Vocês fazem o que você quiser Porque é isso aqui que vai fazer O maior impacto mesmo, beleza? Então, é isso aí Eu espero ter ajudado vocês Muito obrigado aí Quem tá acompanhando todos os vídeos Cara, deixa um like Pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E ativa o sininho Porque o YouTube tá muito, muito ruim Pra entregar os vídeos, beleza? Então é nóis Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí